Música Pega a fiesta de abertura do programa Mickey Jack As you baby Hello baby Uhul Meu dedo no seu olho A네 Pode eu chegar Pode eu chegar Pode eu chegar Você vem me encontrar E você vem me encontrar Jogue pra cá Me aperta Eita pílula E me chama pra dançar Tô abrazando você Tô abrazando você Tinha dessas canes Toma aí um passo a frente Toma aí um passo a frente Pra quê, hein? Pra nós dois de agarrar Bracete, Bracete, Tete, está entrando no ar a maior vista de todo o meu Brasil E olha só, o microfone está aqui na parte de fora da rádio, no maior estúdio, o rádio brasileiro Vamos sair com o nosso carrasco Abra o microfone aí pra ver o pessoal que veio com a caravana de Onda Uru Pessoal aí da caravana de Bangladesh Patrícia, o que será servido? Uns canapés aí para os pessoal que vieram e conversar uns kisuk É, hoje teremos um alcaparras, né? E o conhecido pela mamãe, né? O champignon grelhado com queijo do reino importado direto da sul Tipo o reino redondo, mamãe Comida de gente, né? Mocão, gente de todo mundo, inclusive muita gente aqui de passo fundo, né? Passo fundo pra cá, uma coisinha Passo fundo pra cá um pouco Isso é uma armadilha de pega-ursa É, de preá Temos até um fosco de pega-preá aqui dentro de uma armadilha, né, ligada? Temos começando, você não pode perder o programa de hoje, tá só o Mi da Pipon Muito bom Já tem perguntas aos nossos mestres Mande a sua pelo Ocult, é a hora do Moção, pelo F2 da internet, pelo Moção ao vivo, arroba hotmail.com Pelo Moção ao vivo, arroba hotmail.com Pelo site, pela caixa postal, 0 operador 81 3, 2, 0, 7, 15, 0, 0 Já, já tem vaga de emprego, Nekka E pra começar, você sabendo se vai da praia ou se vai da poeira Tempo e temperatura, Conecudo, estudo aqui Oi Como é que está o tempo agora pro maleante que acabou de dar um tapa na cara de um soldado dentro do quartel? Ah, nirrinha H 내� in horrendo em nove emotionally Ah, então se喝rendo igual ao tempo É o tempo Temperatura Temperatura pro anão que está de lua de mel com uma lebre dentro do microondas na função de descongeler Que isso! Ele é no amarelo En jour Ah... Beru, o que você acha uma lua de mel do anão com uma lebre dentro do microondas Rai, dá um meluco, leco, medum Ei A CIDADE NO BRASIL